E aí galera, beleza? Vamos começar mais um vídeo essa semana. Essa semana aqui a gente vai estar começando um vídeo de configuração, né? Igual uns outros que eu tenho no canal. Porém, esse daqui vai ser até mesmo respondendo a várias perguntas que eu venho recebendo nos vídeos, né? Não consigo responder todas elas. E até mesmo porque algumas vezes, algumas pessoas vêm com algumas perguntas ou com erros, né? Que elas têm dentro da máquina dela. É difícil de eu estar respondendo isso porque eu não estou presente para estar olhando. Então o que eu vou fazer nesse vídeo? Eu vou estar repassando toda a configuração que eu fiz, né? Desde instalar o server LAN dentro da sua máquina aí para você estar jogando offline, né? Dentro do seu desktop aí ou notebook. E também vou estar passando como instalar mods e também outras coisas que venham me pedindo aqui muito nos comentários, né? Como colocar bot, né? Que é a inteligência artificial para você poder estar treinando com eles. Trade também para você poder estar comprando e vendendo. Então eu vou estar usando aí um mod muito conhecido, né? Que é um mod chamado Expansion. Quer ver? Vamos lá aqui que eu vou mostrar na tela para vocês. Esse daqui é o modo Expansion, né? Que a gente vai estar utilizando aí nessa série, vamos dizer assim. Então eu vou estar mostrando como instalar ele primeiramente. E ele vai estar bem cruzão lá dentro, né? Vai estar... não vai ter muitas coisas configuradas. Ou vai estar tudo configurado mais no modo padrão. E depois, em próximos vídeos, né? Dependendo também da curtida de vocês aí, dos likes que vocês deixarem no vídeo. A gente faz a série 2, série 3, série 4, né? Mostrando como faz a configuração tanto dos IAs, das trades e de todos os outros também aí para vocês, beleza? E aqui eu vou estar dando só uma passada agora com vocês aqui no mod que a gente vai estar utilizando nessa primeiro vídeo da série, né? Mostrando o que ele tem, o que a gente vai fazer nesse primeiro vídeo. Que vai ser a instalação dele. Esse daqui é o mod, né? Acho que muitos de vocês já conhecem ou já jogaram em algum servidor que tem esse Daisy Expansion. E ele é um... vamos dizer assim, um mod muito poderoso. Vamos supor, para quem está querendo criar um servidor, em vez de ficar instalando aquele monte de mods, você pegando aquele monte de mod separado, um monte de desenvolvedor separado, que isso também ajuda a dar muito erro na hora da configuração do seu server, a gente vai estar utilizando ele. Então o que a gente tem aqui, né? Aqui, primeiramente, a gente vai estar instalando esse CF, né? O Community Framework e depois esse Devs aqui, Framework também. Após, ele pede para escolher o quê? Ou você pega, instala separadamente cada mod, né? Que você, vamos supor, você quer som de inteligência artificial, você colocar só aqueles bonequinhos lá que não são zumbis, são pessoas normais, né? Lá, tipo policial, fazendo ronda para você poder trocar tiro com eles. Ou tem vários aqui, né? Base building para você construir casa, o market, missions. E esse missions aqui também é bem legal, né? Para a gente fazer uma série sobre eles, para poder estar explicando tudo, né? E aqui também tem eles, tem um pacote que é o bundle, né? Esse bundle vem tudo isso incluído em um só, que é o que a gente vai estar instalando hoje. Porém, a gente vai deixar tudo na configuração padrão, do jeito que vai vir. Eu vou estar mostrando como instala desde esses CFs aqui e esse bundle para a gente estar podendo já entrar no mapa e ver como funciona. O bom desse bundle aqui é que ele já começa um pouco diferente de quando você vai jogar num servidor normal. Porque quando você logar dentro desse servidor, ele vai pedir para você selecionar uma área ou uma cidade que você quer dar um spawn. Então você vai poder escolher desde Berezino ou até qualquer outra cidade, né? Que são as principais que tem no mapa. E você vai poder estar spawnando naquela área, beleza? Pesa fora também que ela vem com... já vem com um pack, né? Ele vem um pouquinho diferente, ele já vem um pouquinho modificado. Então bora lá para a instalação. E aqui no desktop, né? Do meu computador. Agora vamos começar a configurar o servidor. Eu já deixei copiada aqui uma pasta do DayZ Server, mas só para recapilar com vocês aí, quando a gente entra na Steam, a gente tem o DayZ aqui, né? O meu que está rodando. Só que se a gente for em ferramentas, a gente vai ver que tem o DayZ Server aqui na lateral. Se a gente clicar nele, a gente lembra que a gente instalou isso, né? No último vídeo aqui também. O que acontece? Quando a gente termina de instalar, ele vai pegar e vai criar uma pasta no nosso computador. Que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Da instalação da sua Steam, que você vai em Steam, Steam Apps, Commons. E aqui vai ter tanto a instalação do jogo, do experimental, DayZ Server, esse que a gente fez nos últimos vídeos aí, né? E os outros jogos que eu tenho também. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma cópia desse DayZ Server aqui, coisa que eu já fiz aqui na minha máquina. E ele vai vir limpo, né? Então o que eu aconselho vocês fazerem? Toda vez que vocês forem fazer um servidor novo, vocês fazerem uma cópia dessa pasta para poder estar alterando tudo e sempre manter ela limpa aqui dentro da sua instalação raiz, beleza? Então, mas aqui eu já posso fechar. E aí a gente vai abrir aqui, né? Esse DayZ Server aqui. Beleza, a gente está com o DayZ Server aqui aberto. Agora a gente vai para a parte de configuração, né? Vou estar usando também uma colinha aqui. Aí a gente vai vir aqui, puxar o server.bat. E aí vamos até dar uma aumentada aqui para ficar mais fácil a visualização. E aí como a gente percebeu, né? Está tudo ainda limpo aqui dentro. Aqui eu vou colocar o endereço dessa pasta aqui. Vou vir em propriedades. Vou pegar aqui, ó, desktop e vou estar colocando aqui esse endereço. Barra DayZ Server. Beleza. Esse é o endereço da pasta, né? E aqui uma coisa que eu percebi também, que muita gente tinha confusão nos comentários e estava me perguntando, era por que não estava carregando a pasta config. Eu gostaria de pedir para vocês, dar uma verificada se vocês utilizaram o sinal de igual ou vocês só colocaram um traço aqui, porque isso dá muita diferença, entendeu? Então vocês colocam entre aspas aqui, né? Coloca um traço profiles igual config. Que aí vai funcionar. Beleza. Vai estar criando aquela pastinha para a gente depois dentro do nosso servidor aqui atrás. Vocês podem ver que não tem nada criado por enquanto aqui. E aqui a gente vai estar colocando aspas duplas. Vai colocar um traço, escrever mod igual. E vamos instalar os mods, né? E o que a gente vai fazer? A gente vai voltar lá no site para ver o que a gente vai precisar. A gente vai estar precisando então do CF, Community Framework, do Debs Framework. E aqui como a gente vai instalar o bundle inteiro, né? Em vez de ficar instalando tudo separadinho aqui, a gente vai pegar a pasta CF Expansion License e a pasta Debs Expansion Bundle, que vamos estar instalando e copiando para dentro do nosso server aqui para poder estar configurando tudo certinho. Então o que a gente vai fazer? A gente vai em C, Program Files, novamente Steam, Apps, Common. Aí a gente vai agora dentro de Deysi, Workshop e aqui a gente vai ter todos os mods, né? Que provavelmente vocês já jogaram em algum outro servidor e carregou isso na máquina de vocês. Se vocês não tiverem, vocês terão que vir aqui na parte do Deysi. Vocês vão em Oficina e vão colocar o nome, por exemplo, do CF. Vocês vão vir aqui, você vai ver que é o primeiro do Jacobi Mango e vai dar um se inscrever aqui, caso você não tenha. Ou outro que você não tenha, você vai fazer a mesma coisa. Eu vim aqui, colocar o nome dele e pedir para se inscrever no mod. Aí o que vai acontecer? Ele vai automaticamente aparecer nessa pasta aqui. Como eu já joguei muitos servers, eles têm um monte de mod aqui instalado para mim. Então vamos lá, gente. Aqui o CF, a gente vai estar pegando o Debs Framework, a gente vai estar pegando o Bundle e o License. Aqui a gente vai estar pegando esses quatro. Clicou nesses quatro, segurando o Ctrl, né? Você vem aqui, copiar, volta para a pastinha que está no nosso... do server aqui, né? Que está na minha área de trabalho. Eu venho aqui e faço um Paste. Ele vai estar copiando aqui rapidinho, né? Beleza, eles estão copiados agora aqui. O que a gente tem que fazer? No nosso arquivo server.bat, a gente vai ter que incluir eles aqui como mods. porque senão o servidor não vai entender que eles estão, né? Que é para eles serem executados. Então a gente vai vir aqui. Eu aconselho, né? Como eu já falei no outro vídeo. Vim aqui, clicar em renomear, copiar o nome, né? Deu um Ctrl C aí. E colar aqui. Põe ponto e vírgula. Você vai no segundo a mesma coisa aqui, ó. Aí ponto e vírgula. Você vai no terceiro também. Ponto e vírgula. No último e no último. Beleza. Agora eles já estão aqui. A gente já colocou ele dentro de mods. A gente salva esse arquivo, né? Dá um save aqui, um Ctrl S também. E esse arquivo aqui a gente não mexe mais. Beleza. Esse aqui eu posso minimizar. E o que a gente precisa fazer agora? A gente precisa copiar as chaves, né? As keys desses mods aqui para dentro da pasta keys do nosso servidor. Então a gente vai em CF, keys, copia aqui com o botão direito. Eu vou até minimizar esse daqui. Minimizar aqui também para ficar fácil a visualização aqui para todos nós. Aí vamos vir em keys aqui. Então, colar. Beleza. A gente vai no devs. Mesma coisa. Copia aqui. A gente vai no extension. Porém, essa chave, key aqui do expansion, ele é igual tanto em um quanto no outro aqui. Então não precisa copiar desses dois mods aqui. A mesma chave vai funcionar para os dois. Então, esse aqui vocês não se preocupem. Beleza. As duas chaves já estão aqui. E o que a gente precisa fazer agora? Agora a gente precisa criar o arquivo bat, né? Que na verdade eu editei aquela cola que eu falei que eu tinha. Porém, ela ficou em salve em outro lugar. Eu vou estar trazendo ela aqui para vocês. E esse server.dz aqui. Então eu vou trazer aquela colinha novamente aqui. Aqui eu acabei movendo, né? Porque eu tinha editado outro arquivo, server.bat, para vocês anteriormente. Porém, eu não tinha salvo nessa pasta. Ela estava salva em outro. Então eu já arrastei para cá, né? Isso que é a magia de edição de vídeo. Que isso é muito bom. Já trouxe o arquivinho para cá. É o mesmo arquivo que a gente editou lá com esse endereço aqui do meu desktop. Com o caminho aqui, né? Com os mods instalados na parte de mod. Beleza. Então agora ele já está aqui certinho. E tem esse outro arquivinho aqui que a gente também tem que configurar. Porém, o que eu aconselho vocês fazerem? Vocês peguem aqui. E como esse arquivo está vindo agora como padrão, né? Na instalação do DAISY server. Vocês não precisam mais estar pegando esse arquivo lá no meu GitHub. Ou na página do próprio desenvolvedor do jogo. Então, vocês só vão vir aqui, vão editar. Vocês vão colocar esse local, né? Vamos dizer assim, o nome do server. Você vai pegar, copiar exatamente esse daqui. E vai colocar o nome aqui do server. Que for o seu server que você estiver configurando. E o restante vocês mantém tudo igual. Se vocês estiverem seguindo igual, eu estou instalando aqui, né? No mapa Xernaros. Se vocês estiverem mudando o mapa aqui, aí vocês tem que alterar aqui embaixo também. Mas, se for seguindo a minha instalação, aqui vocês não precisam mudar mais nada. Aí vocês salvam o arquivo. Beleza. Aí fecha aqui. Fecha esse também, que a gente não vai mais estar precisando. E agora, o que a gente precisa? Agora vamos fazer o teste, né? Vou até abrir meu Steam aqui. Vocês podem ver que na minha parte de LAN aqui, ó. Não tem nada. Está vazio. E a gente vai estar executando o arquivo aqui pela primeira vez. Outra coisa antes de executar o arquivo. Vocês podem ver que não tem a pasta config aqui gerada ainda, né? Agora a gente vai executar o arquivo server.bat. Ele vai estar abrindo uma outra tela aqui também. Que é essa tela de log, né? Isso aqui é muito bom. Para você que é administrador, você consegue ver quando está em tempo real o servidor, né? Os usuários que entram, os sites, são desconectados, quicados ou não. Todos os erros que acontecem no servidor aparecem aqui para nós. E a gente só vai estar esperando esse server carregar aqui. E a gente vai entrar no servidor. Beleza. Aqui terminou o processo. Sempre que aparece essa mensagem aqui, ó. Enter e N, né? Save it. Você já carregou aqui. A gente vai vir em atualizar. Vai ver que já apareceu, ó. Local Landog Magro aqui. E bora dar um Join. Aí vocês vão ver os mods que a gente instalou. Vai aparecer aqui o mod 1, mod 2, o mod 3 e o mod 4. A gente vai dar um Setup DLCs, né? Em mods. E dar um Join no server. Vamos ver se vai rodar agora. Já carregou a tela. Isso já é muito importante. Aí vocês conseguem ver aqui atrás, ó. Vamos dizer assim, por trás dos panos acontecendo, ó. Aquilo que eu falei. Ele está falando que o meu Survival, né? Já começou o login. Está verificando o ID do meu Survival. Está verificando com aquele programa, né? Que a Steam, que o Daisy tem. Para ver se não tem hack, essas coisas, né? Ele está fazendo toda a verificaçãozinha aqui, ó. Agora carregando mais ainda. E aqui carregou, ó. Deu bom, hein? Já mostra aqui que a gente entrou no servidor. Já mostra sobre Quests, né? Só que está em inglês ainda. Isso em outros vídeos. Depois eu vou mostrar como fazer a tradução. Colocar em português. Até mesmo criar a Quest de vocês. E aqui são as cidades que ele dá. Você pode escolher qualquer uma aqui, por exemplo. Em Berezino, por exemplo. Que é uma cidade que a galera gosta muito de jogar. Ou você pode dar um aleatório aqui. Que ele vai dar um spawn aleatório. Aí você clica aqui. Eu vou escolher em Berezino. Vou dar um spawn. E o meu personagem já está aqui em Berezino, ó. Está à noite. Ela já vem até com mochila. Isso é o que eu tinha dito, né? Que esse expansion é um pouco modificado. Então ele já vem com algumas coisas. Por exemplo, a mochila. Apesar que só foi a mochila, uma fruta. E os trapos, né? Para estar se arrumando. E tem aqui também todas as questões de Aircraft. Trade. Aqui, ó. Trader aqui. Boatfishing. Isso são outras coisas que eu vou estar mostrando em outros vídeos, né? E aqui, ó. Vamos mostrar também. Vamos supor. Se você apertar a tecla B do seu teclado. Vai aparecer essas configurações, né? O Play Profile. Que vai mostrar o tanto de metro que você já andou. O que quantos você já matou. Os umbi mortos. A sua saúde. O seu sangue. Todas as suas informações do seu personagem, né? E aqui também tem Server de Information. Que é isso daqui. Você pode tudo editar. Vamos supor. Você coloca todas as informações. As regras do seu server. E é isso, galera. Esse daqui é o começo, né? O Expansion. É um mod muito poderoso aqui. Que tem muitas coisas para ser feito, né? E aí eu gostaria de pedir para vocês. Se você já assistiu até agora esse vídeo. Se você está aqui, né? Nesse momento. Gostaria de pedir para deixar o like aí, né? Comentar se você gostou ou não do vídeo. E se esse vídeo aqui chegar em 10 mil visualizações. Ou 5 mil curtidas. Eu faço a parte 2 aí. Mostrando como você faz alguma configuração, né? O que tiver mais nos comentários. Sobre se é aí, né? Se vocês querem aqueles bots andando no mapa. Ou se é a parte de trader. Beleza, galera? Então acho que esse daqui é a parte de hoje, né? O vídeo de hoje aí. Mostrando como faz as configurações. Espero ter ajudado vocês. Se tinha alguém com dúvida, né? Referente aos vídeos anteriores. E é isso aí. Valeu. Obrigado.